Música As entrevistas que estão presentes aqui, nós estamos inaugurando o Hospital do Câncer de Catanduva nessa sua nova unidade de radioterapia, o Lado Amarante, que em nome de toda a direção do hospital vem empreendendo esse esforço há 10 anos para que pudéssemos hoje dar por concluídas as obras a compra de equipamentos, a equipe e o seu funcionamento e a garantia também do custeio para que esta unidade radiológica de combate ao câncer possa operar de forma correta, permanente, 24 horas por dia, 7 dias por semana Agradecer também a prefeita Marta, ela ajudou, contribuiu como prefeita e a sua estrutura de saúde para que essa iniciativa também pudesse ser concretizada E agradeço também, sem poder nominar todos os nomes daqueles que colaboraram, contribuíram inclusive financeiramente para que este hospital pudesse hoje entregar essa unidade de radioterapia de radiologia para permitir o atendimento e a cura do câncer mediante tratamento Minha esposa Bia esteve aqui no último mês de maio e doou o meu salário do mês de abril Salário integral, R$ 17.111,00, é o meu salário líquido como governador Eu também fui uma das pessoas que, pessoalmente, contribuí para que o hospital pudesse hoje ter a alegria de celebrar que ele já está funcionando para atender as pessoas no tratamento do câncer Portanto, tenho razões de sobra para estar feliz aqui como governador do estado nesta oportunidade Ao lado do Amarante, também estarão aqui disponíveis para as respostas O Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional E, igualmente, o nosso secretário da Saúde, o José Henrique Vierman E a secretária, Célia Pani, secretária de Desenvolvimento Social Nós vamos considerar, dado o avançado da hora, até 5 perguntas, se vocês tiverem 5 perguntas a fazer Governador, nós podemos sonhar com uma fábrica da Huawei na nossa região ou algo semelhante? Olha, a Huawei virá com um novo investimento de US$ 850 milhões para São Paulo para a implantação do 5G Nós acordamos isso e firmamos isso em Shanghai, há 15 dias na China, com a direção mundial da Huawei Não é possível ainda definir qual a localidade Mas isso será em um dos 12 polos de desenvolvimento, especificamente o polo tecnológico para essa finalidade Mas o investimento virá, depende também, obviamente, da autorização do governo federal para o 5G A nova tecnologia dominante, não só no Brasil, mas no mundo Deixa um minutinho, microfone, microfone Sobre a duplicação Governador, o senhor anunciou pela rádio, jornal regional Catanduca O senhor anunciou pela rádio Vox que traria algum anúncio de obras de melhorias aqui para Catanduca O senhor, no discurso, não falou nada a respeito Bem, vamos fazer a duplicação da estrada, já anunciamos isso em Pindorão Com a terceira pista, não é a duplicação plena, não são quatro pistas Mas é a terceira pista, uma estrada vicinal importante O nome da estrada é Alfredo Jorge Foi um pedido feito pela prefeita Maria Inês, ratificada pela prefeita Marta E também por vários prefeitos aqui da região A orientação dada ao secretário Vignoli é para que no ano que vem Com ou sem renovação do contrato de concessão da Washington Luís Se for com a concessão, melhor, que é como nós temos feito Para que o próprio setor privado execute, ao invés de pagar ao Estado, execute a obra Mas ela será executada e o ano que vem nós estaremos fazendo o autorizo Para a terceira pista dessa estrada E aqui fizemos investimentos de 7,5 milhões de reais para a conclusão da obra do hospital E mais 2 milhões de reais para o custeio desta operação Próxima pergunta Boa tarde, governador Eu sou a Beatriz da TV Câmara Qual o sentimento de ter recebido o título de cidadão catanduvense E se tornar mais um novo filho de Catanduva? Obrigado pela pergunta Pereira vai pagar o almoço para você Muito feliz Porque eu guardo com muito carinho os títulos que tenho recebido Já recebi, aliás, como prefeito de São Paulo E agora, principalmente, como governador E muito feliz, porque é prova de carinho, prova de atenção E, ao mesmo tempo, aumenta o meu comprometimento com a região Quem reserva o título, recebe uma homenagem Você tem que ser grato e sempre lembrar que daqui veio o título E que daqui, a partir de hoje, sou também cidadão desta cidade e desta região Portanto, aumenta o meu compromisso com a região Quero mais uma vez agradecer ao presidente da Câmara, ao vereador Pereira E quero também agradecer a todos os vereadores que tiveram esta delicadeza Virei várias vezes aqui, se possível, sempre para anunciar novas obras E mais recursos em diferentes áreas de Catanduva e da região Próximo Daniel, Jornal Opinião de Catanduva Governador, em relação ao novo processo, sistema de educação que o senhor está implantando Existe nesse meio a possibilidade dos reajustes de salário dos professores A requalificação dos professores A condição de melhoria de trabalho dos professores De trabalho já há, já existe O secretário Rocieli Soares, que é o secretário de Educação do Estado de São Paulo Tem tido uma relação muito boa com o professorado Paulista e também com os gestores da rede pública de ensino Que é a maior rede pública de ensino da América Latina, está aqui em São Paulo Nós temos um programa de meritocracia, ou seja, os professores e professoras que cumprirem as suas metas do IDEB Receberão bônus adicionais por performance, ou seja, desempenhou bem, cumpriu o currículo Melhorou a qualidade da escola, o ensino, a sua idade, presença na escola aumenta o seu salário Neste momento é o que nós deliberamos para melhorar a condição de salário médio dos professores e das professoras Aqui no Estado de São Paulo E do ponto de vista salarial, no salário específico Neste momento a nossa prioridade é para a Polícia Militar, Polícia Civil, a Polícia Carcerária e o Corpo de Bombeiros Professoras e professoras terão sempre melhores condições de trabalho Estamos reformando, neste momento, 500 escolas da rede estadual de ensino em todo o Estado Estamos colocando computadores, tablets e Wi-Fi em uma quantidade enorme de escolas Mais de 400 escolas, melhorando assim as condições para os professores e os gestores das escolas E a meritocracia que dará àquele que cumpriu bem a sua meta, cumpriu bem o seu trabalho Participou, frequentou, não faltou, ganha mais Próxima pergunta A senhora acredita que os investimentos em saúde devem ser mantidos mesmo em momentos de crise na economia E o que representa esse novo serviço aqui para a população de Catanduva? Obrigado pela pergunta O governo do Estado de São Paulo não fez nenhum corte na educação, não fez corte em ciência, não fez corte na cultura, não fez corte no esporte O governo do Estado de São Paulo reduziu despesas de custeio regular de áreas que não implicam na piora ou na diminuição ou redução de serviços públicos para a sua população Temos um excepcional secretário da Fazenda, que já foi o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles Temos uma grande equipe também em todas as áreas de governo Exatamente para não cortar, ao contrário, potencializar e melhorar a capacidade do Estado no desenvolvimento social e econômico E quero ressaltar também que estamos indo hoje à noite ao Japão Sexta missão internacional que o governo de São Paulo faz sobre a liderança do seu governador Para trazer mais investimentos e com mais investimentos, mais empregos para o Estado de São Paulo E já quero antecipar aqui aos que estão nos assistindo e acompanhando aqui em Catanduva Que durante esta semana no Japão vamos anunciar uma ampliação de uma grande fábrica de automóveis Um bilhão de reais de novos investimentos 400 novos empregos E acelerando a produção em cadeia da indústria automobilística Que no Estado de São Paulo tem mais de 2 milhões de trabalhadores Criatividade, inovação e busca de investimentos internacionais Nenhum corte na cultura, nenhum corte na educação, nem na saúde E muito menos na segurança pública É São Paulo imprimindo um novo ritmo na sua gestão Muito bem, é isso Pessoal, muito obrigado Bom almoço, bom trabalho Bom descanso para vocês, bom fim de semana Obrigado E aí pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor? Contra? Deixe a sua opinião Ela é muito importante para a gente construir um país melhor Um estado melhor, uma cidade melhor Conto com a sua participação e um grande abraço Jornalismo aqui tem lado O seu Até mais pessoal Tchau 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 Tchau